Toma bastante espaço para o Guilherme, número 8. Ele contra o goleiro Cauã. Respira fundo. Vamos lá, Guilherme. Lá do outro lado... Está o pessoal ali atrás e o Aiptur manda atirar dali. Vamos lá. É dramático, amigo. É dramático. Começa a passar um filme. Uma novela na cabeça do atleta. Goleiro Cauã no gol. Vamos lá. Vamos lá, Guilherme. Partiu, Guilherme. Bateu! Um gol! É do pontapora Sociedade Esportiva. Guilherme, número 8. Na bochecha da rede. O goleiro Cauã foi nela. Bateu firme. Vamos lá, Pedro. É você contra Eduardo. Aí, Eduardo para a cobrança. Ele contra o goleiro, Pedro. Pedro vai por ali. Catimba. Converte alguma coisa por ali, Pedro. Eduardo na cobrança. Cruza os dedos em casa por aí, torcedor, porque agora é... Vem ele, Eduardo. Eduardo contra o goleiro, Pedro. Toma bastante espaço, Eduardo. Vai ele para a cobrança, autoriza o árbitro. Batiu, Eduardo na cobrança. Bateu! Um gol! É... É do Náutico! É do Náutico! Bateu o goleiro, o Pedro foi nela. Bateu firme. A bola pegou, chegou a triscar. Na ponta do dedo do goleiro, Pedro. Vamos lá, quem é que vem para a cobrança? Menino. Menino Juan Carlos. Doze anos, é o sub-13. O ano que vem... O ano que vem é o ano dele. Doze anos. Doze anos. Vamos lá. Juan para a cobrança. Juan contra goleiro Cauã. Arruma no capricho. A mãe dele por aqui, o coração querendo sair pela boca. E você em casa. Vamos lá, Juan Carlos. Ele contra goleiro Cauã. Partiu o Juan na cobrança. Bateu! Olha o golaço! Olha o golaço! O gol! É do Ponta Porã, Sociedade Esportiva. Juan Carlos. A bola pegou na trave. Alas Heredines e Dani. Vamos lá, Pedro. Cauã Gonçalves contra goleiro Pedro. Cauã Gonçalves contra goleiro Pedro. Ele para a cobrança. Ele contra Pedro. Partiu o Cauã. Na cobrança bateu. O gol! Do Náutico! Goleiro num canto, bola no outro. É a tranquilidade do Cauã Gonçalves. Vamos ver quem é que vem. Agora é Nicolas. Aí vem Nicolas. Segura aí. Segura aí, Everaldo. Segura aí, Verdani. Anja, coração. É drama, amigo. É dramático o jogo. Nicolas. Contra goleiro Cauã. Nicolas contra goleiro Cauã. Vamos lá, Nicolas. O Toy Shellow grita o nome dele. Vamos lá, Nicolas. Ele contra goleiro Cauã. Respira fundo. Passa um filme na cabeça. Partiu o Nicolas. Vai ele no capricho. Partiu o Nicolas. Bateu. Valeu. O gol! O gol! O gol! Agora é o Matheus. Ele contra goleiro Pedro. Ele contra goleiro Pedro. Aí, Matheus. Ele contra goleiro Pedro. Respira fundo. Ele contra goleiro Pedro. Aí, Matheus. Vai ele no capricho. Autoriza o árbitro. Aí, Matheus. Partiu o Matheus. Bateu. O gol! É do Náutico. Goleiro num canto, bola no outro. Que batida do Matheus. Virou o pé na hora da batida. Quem é que vem? Renan. Renan na cobrança. Vem ele na cobrança. Ele contra goleiro Cauã. Renan na cobrança contra goleiro Cauã. Renan não toma muito espaço por ali o Renan. Partiu o Renan no capricho. Bateu. O gol! É do Ponta Poran Sociedade Esportiva. Renan, o nome da emoção. Quem é que vem? Vai pra quarta cobrança, equipe do Náutico. É o zagueirão. É o Isaac. É o xerifão. 1,78m. Ele contra o pequenino Pedro. 1,78m. Isaac pra cobrança. É o xerifão. É o zagueirão do time da capital. Vai ele pra cobrança. Por ali, Isaac. Ele contra goleiro Pedro. Aí, Isaac. Respira fundo. Autoriza o árbitro. Partiu o Isaac pra cobrança. Bateu. O gol! É do Náutico. Isaac bateu no centro do gol. O Pedro quis adivinhar. Ele quis adivinhar. O Isaac bateu no meio. No meio. O Isaac bateu por ali. Agora é a quinta cobrança do time da fronteira. Pedro Henrique, amigo. É a quinta cobrança. É o filho do Pedro Paulo. Vai ele pra cobrança. Por ali, Pedro Henrique. É o último pênalti. Ele contra goleiro Cauã. Último pênalti do time da fronteira. Toma bastante espaço por ali o Pedro. Pedro Henrique. Ele contra goleiro Cauã. Aí, Pedro Henrique. Vai ele no capricho. Partiu Pedro Henrique. Que golaço! Que golaço! O gol! Olaço no estádio Aralmoreira. Goleiro num canto, bora no outro. Alá, Lionel Messi. Agora está no pé do Alisson. Se fizer, continua a serrar. Acabou! Se fizer, continua a serrar. Acabou! Segura Páquer Soares. Se fizer, continua a serrar. Acabou! É a última cobrança. Está nas suas mãos, Pedro. O Toixetor foi a loucura. É o craque do jogo esse daí. Foi o craque do jogo, Alisson. Passa um filme. Uma novela na cabeça do atleta é muita responsabilidade. Alisson contra goleiro Pedro. Toma bastante espaço. Vai ele para a cobrança. Se fizer, continua a serrar. Acabou! Partiu Alisson, bateu. Acabou! 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 O título inédito veio. Ponta Foró. É! 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 É campeão estadual. Caiu gigante. O interior derrubou o gigante dentro da fronteira. A capital do estado vai embora com vice-campeonato. A fronteira é campeão. 2022 do campeonato estadual. A felicidade. As lágrimas do torcedor. A voz não sai mais. É de arrepiar. Pode comemorar em casa. Chuta a cadeira. Pode jogar fora o teraré. É de arrepiar. Obrigado.